Se eu olhar, pensamento distante Eu me perguntei Uma fã que era tão grande Fiz enquanto assim Você é meu amor Por mim acabou Sem te fingir Nada sentir Na hora de amar A gente sente quando tudo acabou Um sentimento que só meu coração descobriu Você deve estar Com medo de contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar